Desacreditou? Bate e rebota, é um pequeno melhor Segura a ordem de volta A ideia é divulgar, eu tô mandando ser caô E sempre o meu de mente, como Jesus ensinou Agora preste atenção, que é só tranquilidade Sempre carregando a palavra de igualdade Vem cá gente pra fechar, quem tá ligado é tudo nosso Não quero ir, bota ou canto funk porque gosto Me desacreditou, ó nós aqui soltando a voz É o certo pelo certo e na quebrada é nós por nós Deus é mais, cê tá ligado, o olho gordo vai morrer Sai da reta, vaza a cita, vai procurar o que fazer Aí melhor é nós que tá doidão, a menor cita Vários achando que é fácil prosseguir na vida Dá de centos milhão, irmão, assim que é Pra chegar aonde a gente tá, tem que fechar com a fé Aí moleque, pare bem, se nós sempre representando Não vamos baixar a cabeça que eles tão gostando Se liga nessa vida e me escute muito bem Se você for mais um saco na vida, se é um zé ninguém E esse sonho, caralho, vai deixar ele fugir Por causa de um safado que não acredita em ti Se orienta, moleque, e vê se não se esquece O que não nos derruba, a voz de impacto e fortalece Bicha e doidão, escuta essa parada menor Se a cara na fita, se pá, representa Natal E doidão é o seguinte, mano, pare e me escuta Pequeno e menor, tamo mais sorte que nunca quer sucesso E cantarão, quer a vida sem carro Vai vender a sua alma que a minha Deus guardou Moleque, preste atenção, tá ligado? É nós que tá Mano, a vida é um jogo e eu tô sabendo jogar Pra virar um MC, tu tem que ter atitude Poder representar, e graças a Deus eu pude Se liga, molecão, aqui não tem artista É o pequeno e o menor, a revolução das pistas Vindo é louca, vagabundo, tá ligado? Eu mando aqui Se teve oportunidade, não deixa ela fugir O barato é de meu grau, na vida é mó sofrimento Sogue lá no palco e mostra o seu talento Pensa nessa fita e se você esqueceu Acredita, vagabundo, tá ligado? É fé em Deus